Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. A TV Vaqueira hoje está por Salgueiro, Pernambuco. Estamos aí pela área urbana, mostrando um pouquinho aqui da nossa cidade, essa cidade importante, o nosso sertão de Pernambuco. Salgueiro que tem 61 mil habitantes, está localizado a 515 quilômetros de Recife. Olha gente, a gente está bem aqui em frente ao shopping, um abraço aí ao pessoal do Essencial Supermercado. Funciona aqui no shopping, um abraço a Elton e a todos do Essencial. Quero aproveitar também e mandar um abraço para o pessoal do LASAC, pertinho da Catedral de Santo Antônio, um abraço para o pessoal do LASAC Laboratório. Olha gente, então está assim o movimento já muito bom. Hoje é quarta-feira e a TV Vaqueira pelas ruas de Salgueiro. Tchau gente, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui. Até mais.